Posso ser canalha, vagabundo, mas sem ela eu não vivo, não vivo não Sou um cara cheio de defeitos, mas esse é o meu jeito, é todo seu, meu coração Amor não liga não Posso ser canalha, vagabundo, mas sem ela eu não vivo, não vivo não Sou um cara cheio de defeitos, mas esse é o meu jeito, é todo seu, meu coração Amor não liga não É que eu sou chegado na balada e as vezes dou um pedido, mas sou todo seu, meu bem Meu bem É que você tem tudo que eu quero que nenhuma outra tem De vez em quando eu dou umas cantadas e olho pra uns rabos de saia, mas é só pra distrair E você pode confiar em mim, que eu juro pra você, que eu nunca te traí, jamais Posso ser canalha, vagabundo, mas sem ela eu não vivo, não vivo não Sou um cara cheio de defeitos, mas esse é o meu jeito, é todo seu, meu coração Amor não liga não Posso ser canalha, vagabundo, mas sem ela eu não vivo, não vivo não Sou um cara cheio de defeitos, mas esse é o meu jeito, é todo seu, meu coração Amor não liga não É que eu sou chegado na balada e as vezes dou um pedido, mas sou todo seu, meu bem Meu bem É que você tem tudo que eu quero que nenhuma outra tem De vez em quando eu dou umas cantadas e olho pra uns rabos de saia, mas é só pra distrair E você pode confiar em mim, que eu juro pra você, que eu nunca te traí, jamais mulher Posso ser canalha, vagabundo, mas sem ela eu não vivo, não vivo não Sou um cara cheio de defeitos, mas esse é o meu jeito, é todo seu, meu coração Amor não liga não Posso ser canalha, vagabundo, mas sem ela eu não vivo, não vivo não Sou um cara cheio de defeitos, mas esse é o meu jeito, é todo seu, meu coração Amor não liga não O look manda o papo, o parceiro não entra em pane Vários lançamentos, é o recanto do funk Vários lançamentos, é o recanto do funk E você vai ligar aqui Tá aqui